Falta do costume. Acabei de comprar e não pedi nota fiscal. Por quê? Esqueçam, né? Apesar das justificativas para não pedir a nota fiscal, o consumidor sabe que é uma atitude errada e o que isso provoca. Pegando nota a gente faz com que o comércio declare tudo que venda e a gente tenha isso em retorno de imposto. É uma garantia nossa, né? Pedir a nota fiscal. Os números da sonegação no Brasil assustam. Este placar, que faz parte de uma campanha criada por procuradores da Fazenda Nacional, aponta mais de 200 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados só este ano. Essa montanha de dinheiro é 25 vezes maior do que tudo que foi gasto para construir as 12 arenas da Copa do Mundo. Mas a menor parcela da culpa é do consumidor e do pequeno comerciante. Os grandes devedores são os maiores responsáveis pela sonegação, segundo os procuradores da Fazenda Nacional. Para os especialistas, a legislação é muito branda e as punições deveriam ser mais rigorosas. Este procurador explica que a carga tributária no Brasil poderia diminuir quase 30% se não houvesse evasão fiscal. Quem mais sofre com isso é a classe média, que paga o imposto alto. Ela tem descontado no alerite o seu imposto e também na declaração de imposto de renda que ela faz. Então, essa seria hoje a classe mais prejudicada. Ela que não sonega e, por não sonegar e haver uma sonegação forte no Brasil, paga imposto muito alto. Obrigado.